PALHETAS DISTRIBUIÇÃO SINÁPSE Um relevo ondulado, orlado de colinas arborizadas. No topo de uma delas, um grupo de casas. No outro, um vilarejo. Em um pequeno vale, entre as folhagens, uma cachoeira sobre um rio. À direita, sob um ramalhete de carvalho, adianta-se um pastor. À esquerda, o tronco de um carvalho se evidencia sobre uma fonte. Uma mulher nua apoia-se na borda, com a mão direita. Na mão esquerda, ela segura uma garrafa de cristal. No centro, três pessoas estão sentadas na relva. Uma outra mulher nua, com o rosto virado para a direita. Ela segura uma flauta. Um rapaz de cabelo claro, bem cacheado, abaixa a cabeça em direção à direita. Do lado dele, um rapaz de cabelo comprido e negro toca um alaúde. Lembrança da Arcádia O Concerto Campestre, cerca de 1510 Tiziano Vecellio, dito Tiziano Pieve di Cadoria, cerca de 1488 Veneza, 1576 Museu do Louvre, Paris O quadro, pintado em Veneza no início do século XVI, reaparece mais de um século e meio após a sua execução. Ele faz parte da coleção de Eberhard Yabar, um banqueiro de origem alemã, naturalizado francês, diretor da Companhia Francesa das Índias Orientais. Os maus negócios obrigam o banqueiro a se desfazer de sua coleção. Em 1671, Colbert compra por conta de Luís XIV um quadro e mais de 5 mil desenhos. Primeiro pintor do rei, Charles Lebrun, faz, em 1683, o inventário dos 426 quadros que pertenciam, então, ao monarca. O concerto campestre figura sob o número 205, com o título Pastoral, e uma atribuição a Giorgione. As telas costumavam ser integradas aos lambris e, assim, ampliadas ou diminuídas, conforme o caso. Colocado nos aposentos do Grande Delfim, em Versalhes, o concerto campestre decora o Salão Dourado entre um Rafael e um Tiziano. Com a morte de Luís XIV, a tela é levada para a mansão do Duque d'Antin, em Paris, filho da Senhora de Montespão. Ele volta para Versalhes em 1763, sendo colocado na reserva da superintendência do castelo. Ele é enviado ao Louvre em 1792. Continua sendo atribuído a Giorgione, mas doravante, sob o título Concerto Campestre. O quadro devia medir cerca de 1,05 por 1,36. Em 1683, ele media 1,30 por 1,46. Em 1709, 1,21 por 1,69. Posteriormente, ele foi reduzido. Atualmente, está exposto sob um vidro de proteção antirreflexo e com uma moldura renascentista italiana que esconde os vestígios das ampliações no alto e à direita. O Concerto Campestre é um dos quadros mais famosos do Louvre. Atualmente, é atribuído a Tiziano. É um dos exemplos mais surpreendentes de mudança na atribuição de uma obra de um grande mestre a outro. Os pintores venezianos são os primeiros a trabalhar com a tela esticada sobre uma armação, meio de suporte que se populariza por volta do final do século XV. A tela era preparada com o auxílio de gesso, um revestimento branco composto de gipso em pó misturado com uma cola animal. Esta camada era tingida de castanho avermelhado para se obter uma superfície neutra à imprimadura. Na imprimadura, um esboço rápido era delineado quase sempre com um pincel, com a ajuda de um pigmento um pouco mais escuro. Depois, a composição era esboçada de forma fluida por intermédio de um branco ou de um cinza bem claro. As sombras eram deixadas na cor do fundo. Esta camada inferior tinha uma grande importância. Quando ela ficava bem seca, o pintor aplicava, sobre certas superfícies, finas camadas de pigmentos puros, bem diluídos em óleo e transparentes. O tom final era produzido pelo acúmulo desses filmes translúcidos, ou glacis. Diferentes tons de vermelho eram obtidos a partir de um mesmo pigmento, variando-se a quantidade de glacis. Ele poderia ter, assim, dezenas de camadas sucessivas, formando uma espécie de prisma. O reflexo da luz sobre a primeira camada, muito clara, cria esta luminosidade tão singular, com seus efeitos de transparência, profundidade e brilho. O pintor finalizava o quadro equilibrando todos os seus tons. Os glacis eram reservados aos tecidos, à cor da pele, às madeiras e aos metais. E, é claro, a maior parte das outras superfícies era pintada em plena pasta e com pigmentos opacos. O concerto campestre é coberto por um verniz espesso que amarelou e ficou sujo, escurecendo os corpos e confundindo os azuis e os verdes. A gama de cores perceptível é, no entanto, simples e clara, bem próxima daquelas que observamos em diversas obras da juventude de Tiziano. O traje vermelho do alaudista reúne em torno dele as outras cores da tela. Este vermelho ressoa o verde garrido da campina, o verde mais escuro das árvores, o azul do céu e o brilho branco da garrafa ou das camisolas, e, finalmente, os ocres e os rosas da cor da pele feminina. A luz vem da esquerda, um pouco atrás do espectador. Ela bate na borda do poço. Ela toca também a colina em segundo plano, e as cabeças escuras dos dois rapazes se destacam sobre um fundo claro. Mas estas modulações não são oposições bem definidas. Aqui e lá, o claro e o escuro se opõem e, um pouco mais além, se fundem. Os mesmos princípios valem para o pastor que passa de uma campina clara a outra, contornando o escuro bosque de árvores. Por fim, a luz ilumina o lado esquerdo das casas e doura as folhagens. É, segundo o que parece, uma luz de fim de tarde no verão. Se o concerto campestre foi atribuído por tanto tempo a Giorgione, é por apresentar múltiplas afinidades com outras obras do pintor veneziano. Os quadros formam composições enigmáticas em que os sujeitos ocultos dividem os especialistas, como em diversas obras de Tiziano. Giorgione dá um grande espaço à paisagem, que participa de uma espécie de meditação filosófica e poética, tema que se encontra também nas obras de Tiziano. Por fim, Giorgione faz uso também de pastores, músicos e mulheres de formas generosas. Giorgione e Tiziano trabalham juntos nos afrescos da fachada do Fondaco dei Tedeschi, em Veneza, no ano de 1508. Giorgione tem 31 anos, Tiziano, 20 e poucos. Giorgione morreu em 1510, de uma epidemia de peste. Talvez, segundo uma das versões, Tiziano tenha concluído algumas telas deixadas no ateliê. Mas diversos quadros atribuídos a Giorgione foram durante muito tempo atribuídos ao jovem Tiziano pela maioria dos historiadores. A Virgem e o Menino entre Santo Antônio e São Roque o conserto. O caso da Vênus adormecida é mais complexo. O rochedo e a silhueta da mulher seriam de Giorgione. Segundo relatos, Tiziano teria pintado, antes de 1525, um pequeno cupido, hoje coberto, e uma paisagem. Tiziano reutiliza essa mesma paisagem em No Limitangere e também em O Amor Sagrado e O Amor Profano, mas invertida e acrescida de uma torre. A Vênus adormecida ocupa o maior espaço possível no quadro. Curvas e arredondamentos estão em harmonia com as da paisagem. É a primeira manifestação de um gênero pictórico que teria muitos seguidores. Tiziano, que se prende a Vênus adormecida ao ponto de parafraseá-la, Não se cansará, no decorrer de sua longa carreira, de voltar ao tema da mulher nua deitada à frente de uma paisagem. Em 1919, Louis Ortig reúne um certo número de indícios a favor de uma atribuição do concerto campestre a Tiziano. Um desenho do British Museum mostra um casal de músicos. Na silhueta da mulher, reconhecemos a flautista do quadro. Observou-se que a mulher não foi desenhada com a mesma tinta. Talvez se trate de um desenho preliminar de Giorgione, conservado e finalizado por Tiziano. A outra parte do desenho conserva o estilo de Tiziano, que reutilizaria anos mais tarde o cordeiro adormecido em seu São João Batista. O rapaz loiro de cabelo comprido reaparece em várias obras de Tiziano, particularmente nos afrescos de Pádua, feitos em 1511, logo depois da morte de Giorgione. O mesmo ocorre com o alaudista, sendo encontrada uma representação sua nos tais afrescos, e cujo perfil Tiziano reutilizaria para o pastor de A Alegoria da Vida Humana. O pastor com seus carneiros é uma espécie de marca registrada das primeiras obras de Tiziano. O amor sagrado e o amor profano. A Virgem e o Coelho. A Alegoria da Vida Humana. A organização do espaço de O Concerto Campestre através de planos distintos é muito semelhante àquela que se observa em outras obras do jovem Tiziano, como A Alegoria da Vida Humana, ou ainda No Limitângere. A radiografia destaca a tela de reforço do século XIX e uns poucos elementos da tela original. A densidade da pintura é muito fraca. O quadro foi composto com a ajuda de finíssimos glacis coloridos. Mas, no lado esquerdo da tela, a espessura do pigmento é o mais importante. A silhueta da mulher em pé encobre uma primeira versão bem diferente. Originalmente, a mulher era representada de frente, as pernas paralelas, o rosto voltado para o grupo central e o braço esquerdo erguido em direção ao grupo. Esta silhueta traz uma comparação com uma outra pintura de Tiziano, o amor sagrado e o amor profano. A mulher, à direita, tem uma posição semelhante e oferece uma taça. Talvez, Tiziano tenha aproveitado este mesmo desenho de base. Mas a silhueta lembra também uma gravura de Marcantonio Raimonti, de 1508, inspirada em uma obra desaparecida de Giorgione, intitulada A Primavera. Parece que a primeira personagem de O Concerto Campestre tinha a mesma forma da cabeça, o mesmo corpo opulento, todavia a posição dos braços exatamente inversa. Talvez ela carregasse recipientes semelhantes. Na realidade, a radiografia mostra, em uma posição inferior, uma estrutura redonda, que poderia ser a abertura de um recipiente. Talvez existisse ali o esboço da posição original da mulher em pé. Ela seguraria com a mão direita a jarra, cuja água despejava no chão. O negativo mostra também uma outra posição da mão e da jarra. O pintor posicionou o braço esquerdo da mulher em direção à esquerda do espectador. Ao mesmo tempo, ele mudou a direção da cabeça, virada então para a fonte. O braço, que antes segurava a jarra, não foi alterado, mas a mão se apoia na beira da fonte. A jarra passou para a outra mão. A posição original dentro de mais do poço com certeza não foi do agrado do pintor. Assim, elevou o antebraço e o punho em um gesto bem mais elegante. E a cabeça foi deslocada pela última vez. A torção do busto corresponde a uma torção inversa dos membros inferiores. A perna esquerda da mulher passa atrás da direita. Uma parte das modificações pode ser notada por simples fotos em infravermelho. O traço original da perna esquerda é visível na relva e na ponta do traje do alaudista. É possível notar também a posição intermediária do braço e a segunda posição da jarra. O mesmo negativo mostra uma rede de linhas finas. O personagem foi passado limpo a partir de um desenho, segundo o método tradicional de quadrículos. Mais aprimorada que a simples fotografia, a técnica de reflectografia em infravermelho permite analisar, com o auxílio de uma câmera de vídeo, a reflexão da luz sobre camadas mais ou menos profundas de pigmentos. É possível notar em alguns lugares o primeiro desenho feito com pincel na imprimadura. Ou ainda, observar um arrependimento na posição do pé do pastor. Do mesmo modo, o pintor experimentou diversas posições dos dedos da mulher, que talvez segurasse uma taça antes de segurar a jarra. A segunda posição de seu braço também é visível, mas a reflectografia não permite ler o que há embaixo dos repintes opacos e não traz outras informações sobre a posição exata da primeira mulher nua. Estamos em uma colina. O sol se põe à esquerda, atrás de nós. Há montanhas a oeste e talvez o mar esteja à frente, a leste. A paisagem representada é certamente uma região do interior de Veneza. Talvez a mesma região de Treviso, cujos vales a menos eram muito procurados no verão pelos venezianos. O rapaz de cabelo encaracolado está descalço. Veste uma camisa simples e um casaco de couro. É provavelmente um pastor ou um rapaz do campo. O alaudista usa uma boina de veludo vermelho amarrada com um laço preto que combina com seu pequeno manto. Este tipo de boina aparece em outros quadros de Tiziano. A roupa de seda é tingida de vermelho de kermis. Esta cor era sinal de luxo, assim como uma camisa fina bordada e o modelo de mangas bufantes. O rapaz usa calzes, meias bicolores, que indicam que talvez ele pertença a uma confraria, a Companhia de la Casa. Estes grupos de três rapazes pertenceriam a uma espécie de ordem da cavalaria. Eles se dedicariam à música e acompanhariam diversos eventos da vida veneziana. O rapaz de vermelho veio da cidade e trouxe com ele um instrumento de música caro e frágil que contrasta com a simples flauta pastoral nas mãos da mulher. O alaúde de cinco cordas duplas acrescidas de uma prima é um instrumento frequente nas imagens venezianas da época. E uma das duas mulheres, embora nua, exibe também as marcas da moda aristocrática. Cabelos presos em coque por um leve véu de seda pendendo sobre os ombros. Mas por que estas moças nuas estariam no campo ao lado de homens vestidos que parecem ignorá-las? Por que a flautista está nua e sentada em uma posição tão desenvolta? O que faz a outra mulher de aparência mais nobre? Teria ido buscar água ou se prepararia para despejá-la na fonte, o que parece absurdo? Poderia se tratar de um simples encontro bucólico em um belo fim de tarde de verão entre dois casais, sendo que um viria da cidade para visitar o outro do campo. Essa explicação sempre pareceu simples demais aos historiadores da arte, que elaboraram hipóteses mais complexas. As duas moças seriam ninfas da floresta, invisíveis aos olhos dos outros personagens, mas reveladas ao espectador pelo pintor como faria um poeta em um poema elegíaco. Isto explicaria o gesto da mulher da esquerda. As ninfas dos rios enchem as fontes. O quadro seria uma alegoria da poesia. Em um baralho de cartas do jogo de tarot dito de Mantenha, impressas em Ferrari por volta de 1468, existe uma figura da poesia. A personagem sentada toca a flauta com uma das mãos e despeja a água em uma fonte com a outra. A figura da música é uma mulher sentada que também toca a flauta e tem um alaúde aos pés. A mulher da fonte poderia ser também uma referência ao signo zodiacal aquário, símbolo do tempo que passa e da brevidade dos prazeres. Ele apresentou igualmente em O Concerto uma ilustração dos comentários de Marcille Fissin sobre o banquete de Platão. Os dois aspectos do amor seriam simbolizados pelos dois jovens contrastados por seus trajes. Quanto às duas moças, elas representariam a natureza dupla de Vênus, terrestre e celeste. Uma está sentada desajeitadamente na própria terra, a outra se eleva, equilibrando-se em um pé. E o concerto seria, na verdade, uma alegoria do amor e da beleza. Inúmeras representações astrológicas ilustram a dupla natureza de Vênus e de seus protegidos, quase sempre sob a forma de grupos de músicos e de banhistas junto à fonte. Veneza, no início do século XV, tornou-se a capital europeia do livro impresso. Clássicos gregos e em latim eram editados, além de alguns livros em italiano. Os manuscritos eram raros ou de difícil acesso. Doravante, os livros estariam na residência de todos os literatos. Muitos quadros de Tiziano são inspirados em escritos antigos. Assim, ele tenta reinventar quadros célebres da antiguidade, desaparecidos, mas descritos pelos cronistas. A embriaguez dos andrianos ou ilustra ainda as cenas mitológicas descritas pelos poetas, principalmente por Ovidio, Baco e Ariadne, Vênus e Adonis. Aliás, Tiziano reutiliza a famosa frase de Horácio, Ut pictura poesis, a poesia é como a pintura e se refere aos seus quadros como poesia. Assim, o concerto poderia ilustrar a lenda de Orfeu contada por Ovidio. Tendo perdido Eurídice para sempre, Orfeu resolve se consagrar ao amor dos jovens rapazes. Uma parte da lenda diz que Orfeu se apaixonou pelo jovem Calais. Isto provoca a ira das mulheres tráceas que o matam. O quadro poderia também evocar o poema de Teócrito sobre a lenda de Daphne, o pastor que teria inventado a poesia bucólica. Tornado cego por uma ninfa à qual havia jurado fidelidade, ele passa a vida a cantar seus lamentos. Da mesma forma, o quadro poderia ilustrar várias passagens das bucólicas de Virgílio, em que os pastores de uma arcádia feliz dialogam e cantam. Arcádia é uma região montanhosa do centro da Grécia. Seus antigos habitantes possuíam a reputação de viver uma espécie de era dourada pastoral, sem convenções, sem problemas, às vezes, sem roupas. A música e o canto eram suas principais ocupações. O tema da Arcádia renasce em Veneza no início do século XVI. Um dos maiores sucessos do grande editor Alde Manucci, Lipner Otomaquia Polifili, ou O Sonho de Polífilo, publicado em 1499, foi escrito por um monge, Francesco Colonna. Ilustrada com gravuras, esta narrativa esotérica conta a procura do amor em uma paisagem pastoral repleta de ruínas antigas e inscrições. Ela combina a alegoria espiritual com a apologia do amor carnal. Paisagens, fontes, nus e músicas inspiram tanto Giorgione como Tiziano. Na montanha, próximo a Treviso, os venezianos estabeleceram Catherine Cornaro, ex-rainha do Chipre. construíram para ela a cidade ideal, Assolo. Na corte, viviam pintores, sábios, eruditos e poetas. O humanista veneziano Pietro Bembo, amigo de Giorgione e que mais tarde se tornaria amigo de Tiziano, publica em 1505 Li Assolani, O Povo de Assolo. Uma série de discursos de personagens alegóricos sobre o amor. Na mesma época, circula outro grande sucesso literário, um poema do napolitano Jacopo Sanazaro, A Arcádia, escrito em italiano, mas inspirado em Virgílio. Em um trecho, o narrador, sincero, dialoga e toca a lira com o pastor, Carino. Vários elementos do poema poderiam corresponder ao quadro. Virgílio imaginava sua Arcádia nos campos de Mântua. Os venezianos a situam nas montanhas do Vêneto. Eles imaginam um retorno à Era Dourada, longe da civilização nociva. Na Arcádia veneziana, os músicos, os poetas e os pintores formam uma elite espiritual. O quadro ideal une, então, a música, o amor e a natureza. Alaúde e flauta. Os dois instrumentos eram considerados incompatíveis. Talvez estejam presentes justamente para representar uma oposição entre a flauta e o alaúde, o masculino e o feminino. Corpos nus na natureza. Cavidades e sombras trazem novas curiosidades, novas indagações. Os vincos e os laços do drapeado parecem ecoar as cavidades e dobras do corpo. Doravante, a pintura traduziria a dimensão erótica da beleza. Se o corpo é tratado como uma paisagem, a própria paisagem é um corpo amoroso. À margem de um desenho atribuído a Giorgione, Le Jouer du Viol, o artista imaginou um tronco de árvore de contornos femininos. Esta mesma árvore é encontrada, só que menos explícita, no desenho que mostra um casal de músicos. Em O Concerto Campestre, o tronco de árvore atrás da fonte se inclina segundo a mesma curvatura da mulher nua. As folhagens do carvalho são densas e frondosas como o cabelo do pastor. Os sucessivos vales do interior ecoam os dos corpos. Com Giorgione e Tiziano, a paisagem se tornou o lugar de uma metáfora erótica. Objeto de fascinação por parte dos visitantes, o Concerto Campestre é também um quadro mítico para os pintores. Eu Também, na Arcádia, é a frase que os pastores e as pastoras de Poussin decifram neste antigo sarcófago. As festas galantes de Vatô parecem reinterpretar, só que desta vez em trajes rococós, as mesmas cenas da Era Dourada. Manet, em 1863, conclui a interpretação mais célebre do Concerto Campestre, O Almoço na Relva. Se as mulheres estão nuas, é porque estão em processo de se despir e banhar. Uma delas, inclusive, está se banhando. Não há mais ninfas nem alusões à mitologia. O olhar irônico sobre uma Arcádia de piqueniques não impedirá a imagem de continuar a assombrar os pintores. Em sua juventude, Cézanne faz uma aquarela que lembra as grandes linhas do quadro. O Concerto Campestre e o Almoço na Relva têm em sua origem um pequeno quadro, Pastoral. E o pintor insistiria com obstinação no tema de banhistas em uma natureza saturada de cores. como Matisse, que o retoma e o desenvolve, nomeando-o de forma explícita luxo, calma e voluptuosidade. Pastoral. Le Bonheur de Vivre A imagem nasceu no começo do século XVI. Talvez já seja a ilustração de uma ideia antiga. Ela continua a viver na história das formas como lembrança de um sonho frágil, mas obstinado. Versão Brasileira Áudio News do século XVI. do século XVI.